E aí, Bob? Pois é, e a Hyundai, o HB20 entrou na era turbo também, né? É o mesmo motor, capa 1 litro, do HB20, que todo mundo conhece, que recebeu um turbo compressor Garrett, né? E o resultado ficou bom, ficou muito bom. A potência dele com álcool é a mesma, por exemplo, do Ape, que é um belíssimo motor, né? Com gasolina um pouquinho menos, 98 cavalos contra 101 do Ape. Mas isso não desmerece. Ele anda muito bem, desenvolve muito bem, arranca muito bem. Ele não tem aquela mesma pegadinha inicial que tem o Ape, tá? Por questão de dimensão de turbo compressor, etc. Mas nada que prejudique o prazer de guiá-lo, né? É um motor muito bom, muito suave, tá? O carro anda muito bem. É econômico, ele chega a fazer 14,3 pelo Inmetro na estrada e 11,1 na cidade. Então tá perfeitamente dentro do padrão de carro econômico, tá? E o que é bom nele de andar, realmente, é você observar a suavidade do motor. E o câmbio que tem um comando padrão Volkswagen, se não, melhor, hein? Em algumas situações. E é um câmbio de seis marchas, tá? Pra quem gosta de muita marcha, tá aí o prato feito. Ele em sexta não é tão longo, tá? Como poderia ser, mas também se tá dentro do razoável, ele cruza 120 reais a 3,200. Mas tá bom, tá? O Ape é um pouquinho menos. Vai a 2,900 em quinta marcha. O Ape é só cinco marchas, né? E o HB20, quer dizer, nós já andamos até no entusiasta, né? Já fizemos teste com ele. Agradou como conjunto mecânico, como acabamento, como percepção de qualidade, tá? E ela continua nessa versão turbo, né? Por exemplo, o isolamento acústico é muito bom. Aqui se conversa normalmente, você tem que levantar a voz, né? O carro passa essa impressão de bem feito, de bem montado. Então, e há de saber que a Hyundai e a sua marca, a irmã, a Kia, são um grande produtor mundial, né? A fábrica da Kia Hyundai lá na Coreia é a fábrica de maior produção diária do mundo, tá? Com 5.200 carros dia sob o mesmo teto. Então, não é brincadeira, viu? Então, eles têm essa qualidade. E olha que a Hyundai começou a fazer carro tarde, hein? Ela não é uma indústria antiga. Fundada há 50 anos, 60 anos. Ela é bem recente. Ela começou a fazer carro no ano em 1962. Entendeu? E... E aprenderam, né? Aprenderam. E me lembro que quando eu estava no auto-esporto, eu fiz um teste do Hyundai Coupé, o Tiburão, né? Isso em 95. E naquela altura, o carro já me deixou totalmente contente, quer dizer, com o jeitão do carro andar, com a característica de motor, câmbio, acabamento, rigidez estrutural, né? Então, realmente, eles aprenderam a fazer carro, né? Sem dúvida alguma. E os números estão aí, quer dizer, o carro bem aceito no mercado, bem querido no mercado, tá? E agora, com essa versão 1 litro turbo, mais uma razão para o pessoal partir para ele, né? A suspensão não tem nada de excepcional. É uma MacFashion com extorsão atrás. Mas está bem calibrada. Mola, amortecedor. Bouchers, tá? As pessoas reclamaram no começo que o Hyundai era muito... Pouco curso atrás da suspensão. Batia, né? Batia muito. Particularmente, eu não senti isso, mas também não dei um carro cheio. Mas não me dá essa impressão, não. Pelas ondulações, pelos buracos, valetas, lombadas, ele reage como qualquer outro carro. Nada de... Tem qualquer demérito na situação traseira. Não tem, tá? Mas é muito confortável. Ela é mais firminha, né? A gente acabou de passar numa ilha de ponte aí agora, né? Mas ela é mais firminha, mas... Mas ela tem um excelente nível de... E fora que faz curva, né, Paulo? Não. O carro é bom, ele é ágil, sabe? A direção mesmo é hidráulica, mas é muito boa, por exemplo. Então, a calibragem dela, sabe? Não fica devendo nada, vamos dizer, em... A elétrica, né? A de ausência elétrica, como tem tanto hoje em dia. Claro que ela... Com a elétrica você consome um pouquinho menos combustível, aquela coisa, mas... Do ponto de vista de direção em si, problema nenhum, tá? É isso aí. O carro é agradável, fácil de andar. O câmbio no dia a dia, como é que é esses seis marches no dia a dia? O câmbio é muito macio, embreagem, carga muito leve, embreagem. Ou seja, não anda e para, ninguém vai ficar sofrendo tendo que usar pedal de embreagem. O câmbio, você pode ficar nele, na cidade, tranquilamente, em quinta marcha, não precisa ir até a sexta, né? Estou aqui para ele em quinta. Quinta, na marginal, a 70, rotação 2, 250, em quinta. Mostra aí onde é que é a sexta, aí como é que... Aqui, ó. Quinta, sexta, perfeito, para baixo. Sabe que eu gostei muito dele? Em redução de sexta para terceira, você vai fazer uma outra passagem, precisa sair em um evento. Você, de sexta para terceira... Facílimo aqui. Ele entra direto, né? Direto. Outra coisa boa também, põe aqui, põe aqui. A segunda para a terceira é reta em frente. Você não precisa procurar, não. Ela própria acha o caminho dela. Ô, Bob. E quem nunca dirigiu um três cilindros, qual a impressão que vai ter? Em termos de ruído, de sensação, né? E agora os três cilindros estão na moda e... É, Paulo, como todo, todo, três cilindros, tá? Você percebe que não é um quatro. Ele soa diferente, tá? Agora, esse soa diferente, ele não incomoda. Em absoluto. Só é diferente, né? Só é diferente, entendeu? Tá? E... Como se você não tem nenhuma dificuldade em assimilar o três cilindros. Tem uma. Dá uma aceleradinha aí pra gente ver. Terceira, quatro e meio, cinco mil, cinco e meio, seis mil, seis e meio, limite, seis, seiscentos. Corte limpo. Ele corta limpo, né? Limpo, corta limpo. Ô, Bob, e por que que o três cilindros tem esse som um pouco diferente? Que não é uma vibração, né? Muita gente pode entender isso como uma vibração, mas ele... É pela cadência de explosão, tá? No quatro cilindros você tem uma explosão a cada 180 graus do virabrequim, tá? No três cilindros, uma explosão a cada 240 graus. Então dá esse intervalo, esse espaço maior. Por exemplo, eu dirigi lá na Itália o Fiat 500 com motor dois cilindros. Esse efeito é o mais acentuado ainda. Porque é uma explosão a cada 360 graus. Entendeu? Outra coisa boa desse HB20, tá? É a posição de dirigir, tá? O volante é perpendicular ao eixo do carro. O volante é centrado em relação ao meu externo aqui. Ou seja, o braço na mesma posição, mesmo ângulo. Banco, altura, encosto, formato do banco. Tudo agrada nessa parte de sentar o carro aqui, tá? O pedal dá um ponto-ataco telepático. Não dá pra mostrar aqui. É. Estamos indo lá na... Aonde? No nosso altar, né? No altar do entusiasta. Na Estrada dos Romeiros, pá. Aqui na Castelo Branco. Na Castelo Branco. Vamos lá ver o nosso... Ver o nosso avião. Nosso Viscount lá. Fazer lá as fotos. Enfim. Falar um pouco mais do carro. Fora do carro. É bom de andar aí. Agarra bem, né? Bem. Precisa ver que pneu que ele tá aí. 185. Mas quero ver a marca. Aqui é o Casa Branco? Não, vamos aí no avião primeiro. Ali embaixo a gente tem a Araçariguama. E lá o avião, olha lá. Tem festa lá. Está tendo uma festa lá. Pintaram o avião todo, pá. Pintaram. Fizeram a pintura psicodélica, pá. Olha lá o nosso ponto de encontro ali. Que loucura, não? Bom, vamos lá pra Maison, então? É, é o jeito. Maison Blanche. Maison Blanche. Vamos lá. Nesse tipo de estrada aqui, por exemplo, ele tá no elemento dele, né? É ágil, fácil de andar. Rápido, mergulha bem curva. Sabe? Como eu disse, ele é acertado. Tem engenharia aqui, né? Quer dizer, gente que conhece automóvel andou mexendo aqui. Sem dúvida alguma. Tudo é macio. Adequado. Comando de câmbio. Sabe? Volante. Que tem ajuste de altura e distância. E agora tem essa opção do turbo, né? Ou seja, continua a ter um carro de um litro. Que tem... Que paga... Que paga... Recolhe o IPI. Mais baixo, né? De 7%. De alíquota. E tem um motor aí que equivale a 1,6, mais ou menos. 1,6, 1,7 em desempenho de global, né? Dá umas aceleradinhas aí pra gente ouvir o barulho. Gostosinho, né? Muito. Aproveitar que a gente tá com o papel na mão aí, ô, Bob. Fala os consumos aí pra gente. Ó, consumo, né? Consumo em metro, PBVE, né? Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. Com gasolina, 11,6 em cidade, 14,3 em estrada. Com álcool, 8,2 em cidade, 10,1 em estrada. Para comparação, o Ape com gasolina, a Ape TSI, né? Turbo, 13,8 na cidade e 16,1 na estrada. Muito bom resultado. E com álcool, 9,6 e 11,1, tá? E o Ape pesa, inclusive, mais 10 quilos que esse cara aqui. Pesa mil quilos o Ape e esse pesa 990, tá? E o Fiesta EcoBoost, que é só gasolina. Cidade, 12,2 e estrada, 15,3. Agora ele pesa, ele pesa 1178 quilos. Isso faz diferença. Onde está todo esse peso aí dele? Quase 200 quilos. Tá bom. O Ape tem o motor 101 cavalos com gasolina e 105 com álcool. Torque 16,8 metro-kilograma-força. A 1500. Esse aqui tem o torque 98 cavalos com gasolina e 105 com álcool, tá? E o torque 13? E o torque de... 13,8 e 15. 13,8 e 15. Métro-calo de uma força. A 1550. Então, ele amontou um pouquinho, ele não é tão exprimido quanto o Ape, tá? E, claro, a diferença seguramente é pela injeção, né? Ok? Que é no duto, né? Aqui e no Ape é direto. Ape é direto. Então, esse é o Hyundai HB20 Turbo, tá? Ele tem duas versões, a Plus e a Stille, que é essa aqui, que custa R$ 53.005. Ele traz alguma coisa diferente, por exemplo, farol de neblina, que o outro não tem, o Plus não tem. Ajuste de altura de volante, a distância e altura, né? E pneu de rodas de liga leve, de alumínio. Tá vendo? Então, aqui, são bonitas essas rodas até. São simples, mas são bonitas. E o tubo, né? O tubo, realmente, é o ganho desse HB20, né? Motor capa, né? É o mesmo capa de aspiração atmosférica, só que recebeu um tubo compressor. Tá vendo? E... Ali atrás, né? A gente não consegue vê-lo. Fica ali atrás, é. O motor ficou... Foi feito isso, foi... Feito na própria fábrica, na Coreia, né? Essa conversão. Esse motor é importado, inclusive, né? Motor é importado. E ele é flex. Ele é flex. É flex. Agora, não tem... É o... É o sistema de partida a freio sem gasolina, né? Ele requer o tanque aqui na frente, o reservatório de gasolina. Ao passo que o 1.6, que já tem... O gama já tem o sistema de partida sem gasolina, né? Ele é um motor muito suavezinho, muito bom, tá? Muito agradável de andar. Liso, bem liso. Tem som de três cilindros, como eu disse antes, tá? Mas ele é muito agradável, tá? Aquilo, quer dizer... O carro todo é... Denota ser bem desenhado, tudo. Por exemplo, o volante. Nada de enviesado. Centrado em relação ao... Ao meu externo aqui. Meio. Ou seja, braço com o mesmo ângulo. Pronto. Isso é agradável. Um bom rolante. Um bom apoio. Um bom material plástico, porém aderente. Pronto. Bom espaço, né? Um banco que tem a altura. Um bom espaço. Entendeu? Uma boa sensação de... Amplitude interna. Essas coisas todas vão... Agradando o mercado, né? Você vê, tudo aqui é plástico. Mas tudo de bom visual. Bem montado. Sabe? Essa versão aqui tem... Porta-óculos, que é muito prático. Você está viajando de dia. Cai à noite. Pega o óculos. Tem onde guardar, né? Ficar em qualquer lugar, né? Essa versão também tem aqui os... Controle na porta. Automáticos para quatro portas, né? Todos os vidros. Todos os vidros. Que é bacana. Controle do espelho. Elétrico. Muito fácil. O... O computador de bordo tem esse botão aqui, o Trip. Não é muito prático, mas também dá para você usar bem. Está aqui dirigindo. Para ir mudando as funções. Os asiáticos adoram ter o botãozinho de computador de bordo fora, né? Exatamente. Esse não é todo ruim, não. Está aqui dirigindo, alcança ele bem. O painel é... Instrumentos são bem legíveis. Embora não seja aquele desenho chamado Foxbook, que eu sempre falo, né? Mas... É agradável. É fácil de ler. Isso é que é importante. Câmbio. É um câmbio seis marchas. E tem o canal da ré fora do padrão das seis marchas, né? E a trava é muito prática aqui, olha. Senta aqui com a mão na alavanca. Levanta ela até aqui, olha. O pescoço aqui. E vai para o canal de ré. Muito fácil. Está vendo? Outra coisa aqui. Tem essa tampa aqui de escrivaninha aqui, que eu acho muito prático, olha. Está vendo? Escrivaninha antiga, claro, né? Ela recolhe. Tem uma tampinha boa, prático, olha aqui essas coisas. Esconde até, não precisa ficar visível. Os pedais, muito bons. Punto ao taco, muito fácil. Uma carga de embreagem muito baixa. Então, não cansa no tráfego onde para. O câmbio também é levíssimo de passar a marcha. Levíssimo, fácil. Padrão muito bom. Mesmo com o ser em marcha, não há confusão entre quinta, sexta, quarta. Tudo é fácil. Sexta mesmo. Sexta para a terceira. Só isso, olha. Está vendo? Não tem dificuldade. Segunda para a terceira. É reta à frente. Está vendo? Isso é um cuidado, pô. Quinta para a sexta. Ela não vem para a quadra sem querer. Quinta. Sexta. Ou seja, as molas estão bem calculadas. Quer dizer, percebe-se que houve cuidado nisso. Aliás, o carro, você tem dois pontos de contato importantes, né? O ângulo do carro que é o volante, é a lavanda de câmbio, né? É frequente esse contato, né? Vamos ver o Bob atrás do Bob? Vamos ver? Vamos lá. Bom, eu estou aqui na minha posição de dirigir, que não é esticadão, tá? É com esse ângulo de braço que eu dirijo. Você alcança o volante. Que é o adequado, né? Hein? Que é o adequado. Você alcança o volante, você tem que tirar a costa do banco, está vendo? Então, essa é a minha posição de dirigir. A perna é na posição correta. Pedal de breagem até o fim, sem ter que esticar a perna toda. Correto? Um bom ângulo de coxa e perna, para você poder aplicar boa pressão de freio. Dá para fazer o ponto-ataco. Ok? Então, agora vamos ver eu atrás de mim. Eu atrás de mim. Não é nenhum salão, mas sento perfeitamente bem. Tem 1,80m, né? Cabeça também, muito bem. Cabe sem ficar roçando o cabelo. Os bancos aqui realmente é a criticazinha, né? Só tem 2 apoios de cabeça. O carro deve ter 3. E o cinto do meio é o sub-abdominal. Não, é o 3 pontos. Claro, é um carro de entrada basicamente, mas não custaria ter pelo menos o apoio de cabeça. que é útil numa pancada por trás, você não tem aquela ruptura de védebra cervical, né? Mas tem um espaço bom, tem as bolsas, porta-revistas. Eu adoro isso. É, é muito prático isso, né? E é um espaço que está aí sobrando, né? É só colocar a bolsa, né? E aí, Bob? Porta-Malas é bom. Vejam aí, é 300 litros. Ele está um pouquinho acima da concorrência, que é 280, por aí. Tem o estepe temporário. É de aço, tá? Agora, de largura boa, né? É 1.570, 14. Não é aquele fino. E os originais ali, os das rodas? São 1.560, 15, tá? Com roda de alumínio, né? Roda liga, né? O carro fica aí, ó. Perdido aí, né? Fica aí, ó. Pelo menos tem aí um velcro aí para segurar ele. Essa é a única identificação que o carro é o turbo. Só isso aqui. Não é nada. Ele não tem modelo. Não tem modelo, não tem outras faixas, nada. Tudo igual. Apenas colocam esse turbo aqui. Tá? Bem, pessoal, esse é o nosso breve vídeo sobre o HB-Vide Turbo, tá? O resto vocês vão ler no site, tá? Uma parte mais completa, com mais dados, enfim. Mas espero que vocês tenham gostado, tá? Viram como o carro é, como ele se comporta, o som dele, viu? Enfim, o carro aqui está aprovado. O carro aqui reputo como uma boa compra dentro desse mercado de carros de um litro turbo, tá? Ah, e tem uma garantia de cinco anos, né? Cinco anos não é brincadeira. Como garantia, tá? É um sossego até, né? Você usa o carro três anos e vende com garantia ainda. Tem essa vantagem. Tá? Então, até lá. Obrigado. 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 Pois é, aquele lugar, Paulo, é engraçado, ele nos dá uma certa paz de estar lá, é engraçado, né? É verdade. O local é bom, é engraçado isso, né? Mas mudou um pouco lá agora, Bob, se não foi lá ainda, já foi. É, mudou lá o palco do avião, mudou, né? Mudou, o acesso também está diferente. É, que pena, viu? Também me disseram que picharam o avião todo também, é verdade isso? Não. Não é que picharam, pintaram, fizeram uma pintura artística. É. Não é que picharam, não é que picharam. 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 Não é que picharam, não é que picharam.